E hoje o aniversário de Cubatão é feriado na cidade, por isso muita gente não trabalha. E aproveita para comemorar a data, tem programação especial lá no Parque Anilinas, para onde a gente vai agora falar com a Nina Barbosa, que vai contar todos os detalhes dessa festa. Boa tarde, Nina. Boa tarde, Tony, Vanessa, boa tarde a todos. Olha, nós estamos aqui no Parque Anilinas, está tendo uma apresentação aqui da banda marcial da cidade, com corpo coreográfico, que está estreando uma coreografia hoje aqui, especialmente em comemoração ao aniversário de Cubatão. Essa apresentação começou umas 11 horas da manhã, ainda tem mais um pouquinho aqui, e daqui a pouco o espaço vai ser aberto para o esporte. Vão ter treinos de futebol de salão durante toda a tarde aqui, inclusive, está sendo esperada a presença do pessoal aí do Santos Futebol Clube para esses treinos, viu? E toda a tarde vai ter também várias apresentações aqui de música, dança e também de esporte, a pista de skate, aqui uma bela pista, e vai ter uma apresentação bem bacana de manobras radicais na pista de skate. Eu vou conversar agora com a prefeita de Cubatão, Márcia Rosa. Prefeita, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Hoje a apresentação está sendo toda concentrada aqui da comemoração de Cubatão no Parque Anilina. Então, são várias atividades, são várias atividades durante o dia inteiro. Atividade de samba, de teatro, atividade esportiva. Homenagem ao Chorão, que em outubro de 2011 ele estava aqui com grafiteiros do Brasil inteiro vindo para cá, mostrando a sua arte, registrando a sua arte, numa homenagem ao Chorão. É atividade o dia inteiro na cidade de Cubatão. Agora, prefeita, hoje é um motivo de alegria para Cubatão, por conta do aniversário da cidade, mas também a cidade precisa melhorar muita coisa, por conta desses problemas, dessas enchentes que todos enfrentaram aqui, né? Como é que está a situação? Então, é um momento difícil, a cidade passa por um momento difícil, mas o importante é que nós tenhamos a certeza, nós temos certeza, de que as dificuldades vão passar. E o que vai ficar é isso que você está vendo aqui, é o Parque Anilinas, é o teatro, é o cinema. É uma cidade nova que nós estamos reconstruindo dia a dia, é isso que vai ficar. As enchentes do dia 22 de fevereiro impactou terrivelmente a cidade. Cerca de 65 mil pessoas foram afetadas de uma maneira ou de outra, de uma maneira ou de outra foram afetadas na cidade. Mas nós estamos nesse processo de reconstrução, junto com a cidade, com as pessoas, com todos os protagonistas do momento que vivem essa cidade. Eu acho que está aqui o exemplo no Parque, a alegria das pessoas, a solidariedade, o espírito de luta, a disposição de lutar para juntos reconstruirmos, reconstruirmos o que perdemos e continuarmos avançando nas políticas públicas para tornar a nossa cidade cada vez mais bela, mais bonita, mais justa e mais feliz. Muito obrigada, prefeita. Bom, então ainda dá tempo, quem quiser que comemorar o aniversário de Cubatão no Parque Anilinas, até o fim da tarde tem programação, Tony e Vanessa. Obrigada, Nina, pelas informações. E a gente volta a falar ao vivo com a Nina em Cubatão. É, hoje a cidade completa 64 anos de emancipação política, tem programação especial por lá no Parque Anilinas. Nina, a gente já falou, mas tem homenagem para o músico Chorão, não é isso? É isso mesmo, doutor e Vanessa, o Chorão completaria hoje 43 anos de idade, viu? E prepararam uma homenagem aqui para ele, que vai ser essa homenagem. Amigos dele, grafiteiros, vão gravitar um muro aqui do Parque Anilinas. Então, vai ser um presente tanto para a cidade de Cubatão como uma bela homenagem ao Chorão, que era um dos maiores incentivadores dessa arte aí, que é o grafite. E vai ter também uma apresentação no cinema aqui do Anilinas, do filme Magnata. Um filme que o roteiro e também a trilha do filme eram do Chorão, viu? Vai participar também aqui nessa homenagem grafiteiros que ficaram sabendo dessa homenagem de outras cidades. Inclusive, grafiteiros que participaram do filme prometeram estar aqui hoje à tarde para essa comemoração. As sessões de cinema começam a partir das duas e meia da tarde, a entrada de graça é só chegar um pouquinho antes aqui para garantir o ingresso. E fora essa homenagem do Chorão, tem aqui a bela apresentação da banda marcial de Cubatão, com o corpo coreográfico. E terminando a apresentação da banda marcial, vai ter aqui treinos de futebol de salão. Inclusive, está sendo esperado aí o pessoal do Santos Futebol Clube para a garotada de 7 até 11 anos de idade aproveitar aí esse 9 de julho. E um parabéns, um feliz aniversário para Cubatão, Tônia e Vanessa. Obrigada, Nina. É verdade, parabéns aos moradores, né? E a banda não para, sim. Sempre comemorando, é festa.